Você já estava com a parceria com a 99? Não, na época a gente tinha citado no podcast, né? A 99 poderia me procurar, né? E parece que naquele meio termo ali, do mês 9 para o final do ano, ela veio lá... Mês 9, não deu sorte, irmão! Mas é verdade, e eu vejo assim, a gente já vai entrar no assunto, eu vejo que hoje a 99, ela tenta fazer um trabalho para os motoristas, né? Trazer os motoristas no mês próximo dela, né? Isso, hoje ela quer trazer a imagem própria do motorista, né? Colocar a imagem do próprio motorista falando para o motorista, né? Eu acho que a melhor razão para o motorista que está ali na rua mesmo, convivenciando, né? Do que botar um Reinaldo Giannichini, né? Um Anas Fasenegui fazendo propaganda lá, e o pessoal não vai acreditar, o pessoal vai botar lá, igual botaram o Rick Chester uma vez, né? Vai falar propaganda do Poupa! Galera xingando, ficar xingando! Não sabe quem está trabalhando! Porra, os caras nem eu nunca rodou na vida! Porra, todo sabe de nada! Os caras entravam lá, os caras xingando, os caras na página do Rick Chester, xingavam ele pra caralho, mano! Tá porra! Mano, gente, ele só fez o comercial, velho! Ele só estava recebendo para fazer a propaganda! É isso aí, então... E os caras xingando muito ele, velho! Então a 99 está botando aí o parâmetro, né? De alguns motoristas aí para estar passando o seu dia a dia, estar passando as suas dificuldades, para dentro da plataforma e botando a cara do próprio pessoal, né? Para estar fazendo as propagandas aí. Por falar em botar a cara, eu não aguento mais ver a sua! Porra, mano! Abre o aplicativo, cara do mago! Abre o aplicativo, cara do mago! Porra! Como é que foi o contato deles, assim, para você? Cara, então... De primeiro contato direto. A gente teve o podcast, né? No mês 9 e tal. Aí fiz uns altos resultados aí no finalzinho aí do ano passado, né? No caso foi do ano retrasado já, né? Que agora está fazendo o ano e eles entraram em contato através do Instagram mesmo. Falando que já admiravam o meu trabalho, já queriam fazer de repente três vídeos aí que estão no Instagram deles, né? E eles queriam falar um pouquinho sobre o meu dia a dia, né? Como é que eu rodava, expliquei um pouquinho para eles. E eles viram que realmente eu só rodava na 99, puxaram tipo o meu currículo todo e resolveram fazer... Famosa capivada. E realmente aí fiz os três trabalhos para eles e estou aí até hoje com o time 99. Também quero agradecer pela oportunidade de estar lá dentro, né? E estou junto com eles aí até hoje, né? Foi uma oportunidade, assim, muito boa na minha vida. Só tenho a agradecer mesmo. Antes da continuidade, só lembrando a todos que todo superchat acima de R$10,00, no final concorre a uma assinatura do Rebu Prêmio e quem vai fazer o sorteio vai ser o Marlon. O Rodrigo vai anotar ali para a gente e no final ele vai falar um numerozinho lá e pum. Na verdade ele vai jogar o número lá, agora que não está como anotar no papel, né? Vai aí o Mago Sorteio. O Mago, vamos lá. Mas aí a 99 procurou para fazer esses três trabalhos, depois futuramente... Porque assim, você sabia se tinha algum outro motorista? Ou foi o início de chamar os motoristas? Foi na sua época de conjunto? Não, foi nessa época aí que eles começaram a chamar alguns outros motoristas para fazer o mesmo trabalho, né? Que depois veio o programa do BBB, onde ela chamou mais motoristas aí. E a gente esteve fazendo aquela gravação também para o Big Brother, né? Trazendo o amigo Anjo, que foi onde bombou tudo. E como foi gravar lá, irmão? Cara, foi muito bom. Foi no cenário deles aqui em São Paulo mesmo. Foi uma parada bem improvisada, mesmo na rua, com o estúdio deles, tudo legal, né? E tiramos altos fotos, fizemos a gravação lá na hora lá, né? E eles foram e mandaram... A gente acende um termo, né? De visualização da nossa imagem. E eles estiveram enviando lá para a Globo. Lá está passando no Big Brother. Cara, é da hora. E quando todo mundo começou a te marcar, está na Globo! Marca, está na Globo! Pô, caramba, cara. Tem que ver no dia. No dia eu sentei, eu, minha esposa, meus filhos. Fizemos um cachorro quente lá em casa com um casal de amigos, né? Cara, quando... Cara, acho que foi, assim... Meus filhos vendo eu passando na televisão, acho que foi a melhor coisa, assim, da minha vida, né? Caraca, ela é meu pai lá, ela é meu pai na televisão, não sei o que. E, tipo, minha cara também está toda hora no YouTube também, né? Naquelas propagandazinhas embaixo, né? E eles estão lá, às vezes, no joguinho, alguma coisa no YouTube, vendo um vídeo, né? Eles veem, caraca, aqui é um Moisés, aqui é meu pai, aqui é meu pai e tal, não sei o que. É que eles não teriam o aplicativo da 99, se eles se peçam, eles vão falar, não aguento mais ver meu pai. Então, assim, cara, é muito bom, é muito bom ver esse reconhecimento, né, do próprio aplicativo com o motorista hoje. E trazendo, né, essa voz, a gente tendo também esse contato todinho lá dentro com o marketing do aplicativo. Cara, e os motoristas em si, assim, né? Você teve muita gente que te apoiou com esse momento? Então, eu vi muita gente que falou, olha lá! Comprar! Cara, assim, tem desculpa... Na verdade, já falavam antes, já te davam viagem antes, né? Imagina agora! É por isso que tá fazendo 512 viagens. Então, antes, pra cada momento tem uma desculpa, né? A galera, pra cada momento, a galera toma uma desculpa aí. No início, quando eu comecei o podcast de vocês aqui, né, a primeira vez que eu vim, a desculpa era que eu fazia corrida casada, corrida combinada, né? Que já tinha sempre os mesmos valores e tal, o mesmo horário e tal. A galera não se conformava mais. Aí hoje, com a 99, o nego já fala, olha lá! O cara é garoto propaganda, por isso que a 99 envia as melhores corridas pra ele, não sei o quê, entendeu? É, principalmente pra quem tá entrando agora, não. Falando, ah, o cara da 99 vai ter corrida. É, vai ter corrida 99. O cara não vai puxar o antes seu, né? Não conhece da pandemia, o que você fez, como é que você rodava, entendeu? Então, assim, as pessoas, pô, cada hora tem um momento assim de... Mas quem me conhece de verdade, quem sabe, né, minha história, quem já vem me acompanhando há algum tempo, sabe minha verdadeira história, sabe de onde eu vim, né, como é que eu comecei isso tudo, é, o pessoal hoje bate por uma pra mim, né? Hoje, a maioria da galera também passa buzinando na rua, o carro não tem como não identificar, né? É, eu rarquei em São Paulo e eu buzinei pra você. Falei, olha o Margarito, eu encostei. É o Margarito, cresce na frente, cresce na frente. Falei, meu bicho, chega. Sobe esses vidros, mano. Estão tomando aqui da bota, mano. Então, assim, cara, é muito legal, entendeu? Muito satisfatório. A gente, às vezes, organiza alguns eventos lá no Rio de Janeiro, em uma praça, né? E o pessoal, cara, vai uma galera e, tipo, a galera, às vezes, te chama no canto, te pega pelo braço assim, né? Pô, irmão, vem aqui só pra falar contigo, tá? Dizer que você mudou minha vida. Você nunca viu o cara na vida, sabe? Pô, você mudou minha vida, irmão. Você, pô, foi inspiração total, entendeu? Então, cara, é muito importante esse trabalho que a gente faz na internet, né? Pode parecer que não, né? Às vezes, acho que, ah, não sei o quê, mas, assim, na própria pandemia, teve muito motorista aí com... Que, às vezes, até querendo se matar, né, cara? Por próprias contas e tal, mas você vai ali com incentivo, alguma coisa, um simples sprint, né? Que você coloca ali na internet ali, uma frase incentivadora, você consegue aí reconquistar esses motoristas aí e trazer isso pra ele, né? Uma melhoria pra ele. É, o cara bate o olho e vê, pô, se o cara tá fazendo, eu também tenho condições de fazer, né? E ele procura através disso aí, ele procura através do seu trabalho lá e, de repente, realizar a mesma coisa que você tá fazendo, entendeu?